Aí jogador, eu entrei na academia, tô como, será o fininho? É, jogador fininho, mas se liga só, tu viu essa skinzinha que lançou nova aí? Tá brabo, hein, mané? Hã? Vai chegar no Frippas, será que tem codiguinho pra nós, Celial? Seral? Tem codiguinho, Seral? Não sei, mané, vou pensar no caso de vocês, mas ó, isso aqui é codiguinho, isso aqui é um travesseiro, diguinho, travesseiro e diguinho, também tem aqui. Meu parceiro, vocês sabem que os teladores, eles estão presentes diariamente, falei um tão fininho, né? Estão presentes diariamente em nossas partidas e os teladores são nada mais, nada menos do que vocês, cara. Vocês, o pessoal que eu amo tanto, meu chat lindo, maravilhoso, que quer matar o Seral, vão matar o Seral. E com a vinda do Bandeirão, tu podes perceber que agora quando o telador mete ali o Bandeirão, pegou mal, você vê o nome do inimigo, né, cara? Você vê o nome. E essa partida aqui vai ser uma partida dedicada a você, meu chat, que é uma gameplay de qualidade excepcional. Ruxa, atira, deita no chão, rola, pula, granada, flash, gelo na cara, agachando, deitado, bah, tudo insano. Então, vou falar um negócio pra você que não tá lentinho mesmo, na moral, de coração. Olha, olha essa foto aqui, mano, essa foto aqui era uma ranqueada que eu joguei ontem, não sei quando você tá vendo isso, mas foi ontem. Digamos que você tenha visto até aqui, ah, foi ontem também. Olha essa foto que top, editor, bota essa foto pro pessoal ver, deixa eu sair um pouquinho da frente aqui pra ver na moral. Muito legal, né, cara? Muito legal. O pessoal, tipo, na partida eu tava jogando uma ranqueada nova, eu já tinha matado um monte, já tinha rolado um salseiro miserável e os caras, tipo assim, apareceram ali, foi juntando um monte de gente Bandeirão. Então, as nossas ranqueadas é um pouco mais difícil por causa disso, o pessoal tá só de olho na teleixo. Tô te vendo aqui, você telando eu aqui pra querer me arrebentar, hein, seu vagabundo, beleza? Então, fica com essa gameplay de qualidade aí. Aos que não gostam dos teladores, me desculpem, não é uma opção minha. Eles vêm, eles brotam e eu gosto dos meus fãs, cara. Alguns deles, porque outros me odeiam. Mas aí não é fã, né? Bora passar o cerol? Hum? Consegui esse cara, onde ele vai cair? Caralho, vai pular em Poixinoc, tu tá com a gameplay velha, hein, meu parceiro? Eu tô aqui porque meu avião não abriu, mano. Mas Arthur, não esperava isso de você e ele já tá no chão já também. Se me matar aqui no alto, eu vou te ultar. Eu tô te ultado, cara. Esse cara não troca não, Alisson, ó. Jogador inteligente, Alisson, ó. Jogador inteligente. Ó, fica vendo, Alisson, pode tu aprender, Gabi. Pode fazer NFA. Ó, viu? Jogador inteligente, Gabi. Tu daria a volta, Gabi. Certeza. Pô, porque o jogador é pensativo. Ainda peguei o bichão que mata. Aqui tem coragem. Vocês querem jogar de Alp, não? De Alp não dá pra fazer gameplay top, não. O Galp é roubado. Alp é boom, ball, tchau. Só da capa? Só da capa? Hã? Tá usando o CC alta? Uso, pô. Se eu rodar aqui, ó. É alta, minha essência é altaça. Minha mão quase não mexe, Gabi. Se eu rodar, você usa 7 de Y ou Rick? Se eu rodar? 7 de Y? É igual de Juruba, Juruba também gosta de F. Nada, pô. A essência de Juruba, né? É tão alta. É muito baixinha, mano. A de pato é mesmo, viado. Pô, tem uns caras aqui bem insanos, hein, mano. É igual uma pedra. Eu acho que a minha mais baixa é a Juruba hoje em cima. É. A minha não é tão baixa nem tão alto. Vou subir isso aqui, não, mano. Eu baixei muito a minha, velho. Antigamente a minha também era rapidona. Eu gosto de jogar com sense baixa, mas não consigo acostumar, tá ligado? Eita, pulou aqui o miserável. Cadê você? Ele pulou ou não pulou? Caralho, tirou o coquinha na hora, esse arrombado. Muito burro. Eu mirei na cara dele, não consegui acertar. Ele deu sorte. Tava só de poder ficar de durão pra morrer. Caralho, dois kills em chat. Vou matar todo mundo, filho. Vou andar apavorando o mapa. Até pegar uma barra e te morrer. Vou lá em clock, onde eu moro. Onde eu moro? Vou lá dar uma olhada na vizinhança. Me dá uma arma boa aí, mano. Eita, vale jogar com a W Barret? Não. É mesmo? Caralho. Por quê? Pô, deram um soco aqui, mano. Vocês ouviram um soco aí? Eu ouço, meu ouvido é fortíssimo. Forte, forte. O ouvido fortíssimo, ó. Caralho, tava na academia. Cara, essa skin tá top. Fala se não tá no momento, minha skin. Tá, puta. Será que ele volta ou não? Volta, volta. Eu nem quero. Fala, volta pra consolar o senhor aí, porque eu não faço ideia se volta ou não. Mas deve voltar. Tá aqui os caras, mano. Vem cá. Granadinha, granadinha. Tem não? Não, tem que esperar ele confiar em mim. Ah, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Treta, tretas. Ah, ele pulando aqui. Ele pulando. Tá ouvindo agora, Gago? Aham, agora eu tô. Caralho, aquele cara aqui só... Ah, mano. Oxi. Mano, meu Deus do céu. Onde o cara tá, velho? Meu Deus do céu. Onde o céu vai encostar? Telson, o que Telson? Olha o cara aí, Serão. Não vai. Ah, mãe, lá, mãe. Vai, ô, vai usada. Eita. Hello. Serão, você quer bagapá-lo? Você quer bagapá-lo, senhor? Você quer bagapá-lo, senhor? É, é aqui. Não vi, não vi o tabulho não. Ai, ai, ai. Vou pegar, vou pegar esse, vou pegar esse aqui. Cadê eles, mano? Eu tô sem gelo pra ruxar. Eu vou salvar aquele cara lá. Vou deixar ele andar comigo. Engaja? Engalava que volta sexta-feira esse cabelo. Volta sexta-feira, sexta-feira, ô galo. Pelo? Pega ele. Sim. Ai, não, não, não. Não, não, não. Não, atira, mentira. Não, eu quero pegar o gelo primeiro, mano. Pra não entregar lá pra Soquita de 30. Ele já tava se escolhendo pra alguém aqui. Não pode dar mole, não. Pô, Zicou um tiro, Zicou um tiro. Vem cá, que eu quero meu lootizado aqui. Pô, agora eu posso andar em paz. Acabou minhas balas de alpisado. Eu queria pegar aquele loot ali, mas eu tenho coragem de passar ali perto, não. Vou pegar meu outro loot. Pô, 17 só. Tá cansadinho já a gameplay. Será que meu bichinho tá lá ainda lá em cima? Eu queria salvar ele, mano. Ih, é, mano. Eu vou ter que matar ele na crocô, então. Porque igual o Estelado me mata na crocô. Tio, cara, tio, cara. Quem sabe não tem bala de bala. Tem nada, tem só um negocinho aqui meio... Meio cansado. O cara veio igual um doente matar, morreu. É porque na live ele deve ter visto que eu tava cheio de gente ao redor? A live tem pouquinho um delay, velho. Eu assisti o cara do Discord e ao mesmo tempo é pra dar a live certo. Ele tá na calma? Deleza um pouco. O Rick, não sei não, velho. O que é você? É legal, acho que ele desceu, hein? Tem uma armada de plasma aí, será, um em cima. Vê se ele pegou. Aonde? Ih, pegou. Miserável. Foi embora. Eu vou matar ele, chat. Eu vou matar esse cara. Aqui, dropou aqui, ó. Pegou outra. Eu vou achar ele. Ele vai morrer, chat. Ninguém pode ir embora assim sem pagar o pé. Minha mão tá congelada, mano. Eu liguei o ventilador por causa do... Da câmera. Nossa. Só o gelo ficou. Será, mané? Deixa eu ver. Eita, eita, eita. Que vagabundo. Só acho que não pegou na cara dele. Tá durão, durão. Eu também aqui. Ficou durão, filho. Igual um galacinho. Eita, eita. Coisa boa. Coisa boa. Eu acho que é duas alpes, será? Uma alpe e uma barra de melão. Não, a barra de chave fica atrás do gelo. Eu porro o gelo. Tô aqui, ó. Olha eu aqui. Pra vocês me matar. 7 kills em 16 de vivo. Acho que eu vou lá em cima, mano. Aqui não vai ter mais ninguém, não. Acho. Subiu no morro aqui, não? De Chupetovic? Olha se tem alguém ali. Eu acho que ninguém vai ter a pena. Ninguém aqui. Andar pela aguarita é bom também. Sempre tem um cansado. Deixa eu andar pela aguarita aqui. Relaxa, pô. Aqui a gente é... Ó, 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 ó. Mininha, mininha. Ouviu a mininha? Olha lá, olha lá, mininha, mininha. Mirei coco, mirei coco, mano, gago. Agora eu mirei peitão. Como eu tinha ali uma margem de erro grande, eu mirei logo no pote. Umzinho, umzinho já, mano, gago. Insano. Jogador pro player, brabo. Ô, gago, sabe o macete de duas AW? O cara joga de M500, velho. Por quê? Porque, tipo assim, tu vai... Tu tá vindo em um lugar que não dá pra ver. Tipo, atrás de uma árvore. Tu fica dando mira, tipo aqui, assim, aqui, ó. Tá vendo aqui? O cara fica dando mira de M500, tipo. É mesmo. Depois o cara já puxa a AWP e manda, né? É, aí já sabe que tem gente vindo. Aí tu já deixa a AWP já no gatilho, tá ligado? É mesmo, é mesmo. Isso onde é a pistola de cura, né? A pistola de cura eu não sei se garra a mira. Ó, 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 ó. Ih, traga o botão. Morreu. Valeu, barretão. Vai, vai, mudou. Que isso? Meteu a cara, não teve nem ideia. Qual foi, irmão? Qual foi, irmão? Se der uma barretada aqui, tu vou ficar puto contigo, hein, meu parceiro. Ele tá onde, esse vagabundo? Casa Verde, será? É, atrás, atrás, tá ligado? No morrinho que tem. Eu não sei onde é, não. Você que tem dois. Tipo ali, assim? É. Aham. Que isso, cara? Que vagabundo. Que vagabundo, negão. Ué, guaritada. Casa L. Ué? É dois, é dois. Mas a casa L, acho que tá atirando o cara que tá na casa L. Ô, ô, negão. O senhor tá onde, negão? O senhor não tá demonstrando muito aí, muito... O posicionamento insano. E é só esse verdezada, feio. É só pocadão de 30. Caralho, negão. Eu fico tentando dar capa. Bota a mira um pouco mais alta. É mó prejuízo. Se pegar, é maneiro. Mas se não pegar, pina toda. Olha o cara atrás da casa Verde também. Meio rato, hein? Eu vi... Eu vi porque tava meio azul o bagulho ali. Aí eu... Suspeito, otário. Suspeito. Tá acabando as balas do pipoco, mano. Do trabucão. Vou meter o pé. Acho que vou de tirolesa. Ah, não. Vou morrer. Vai ter alguém esperando lá. Oi. Ah, cara. Não. Já acostumei, já. Ó. Deu molinho, meu padrinho. Caralho. Ele me moscou. Ficou igual um rato. Abaixado. Só luteante, mano. Faz isso não, cara de maçã mordida. Cara de maçã mordida. Caralho. Ó, e botou o gelo ele, tá? Ele trocou. É aqui, ó. Cara, e que raio é esse? É a minha caixa? Essa aqui? Todos os meus tavam assim já antes. Eu não vi? Não vi não. Eu percebi também não. Eu não tinha visto esse raio aqui ainda não, mano. Deve ser meu não. Esse bagulho vai me matar, mano. Sei. 25 gelo. É o pet. É o Dom Pisante que tá dando gelo. Relaxa. Caralho. É 25, já. Caralho. Eu falo que é melhor... É melhor o cara jogar ruchadão do que ficar jogando dependendo de Dom Pisante. O Dom Pisante, o cara falou até um negócio maneiro no meu vídeo hoje que eu postei. Ele falou, Serol, o Dom Pisante é bom pro cara que cai no meio da safe e fica dropando gelo no chão pra ele mesmo ainda. Quando ele acaba a safe, ele já tá com 5, 6 gelo. Ele vai embora. Tá ligado? É. Ô, Serol, mas hoje é a hora que... Na NFL é a hora que nós caiu em Centoose. Nós saímos de Centoose com Vita e Gelo, mano. Caralho, mas foi o quê? 3 com o Dom Pisante? Não, só eu e o Alias. Caralho. Ah, mas vocês acharam os 12. Não. Luteando. Aí, tipo, nós sentava 2, 2, sabe? Aí, quando eu fazia o gelo... Caiu? Eita, deu uma caída aí, hein? Deu uma caída, caiu. Voltou? Caiu o quê? Caiu aqui, o cara... O cara aonde? Tinha caído aqui, minha net. Aí, nessa casa direita. Aqui ele tá, joga uma congela, presunido, né? Não sei onde ele tá. Ele tá aí, ele deve estar dentro da casa. Aí, ele aqui, ele aqui. Eu acho muito estranho atirar acima. Por quê? Eu nem luteava, eu ia embora. Senão, eu vou fazer kill, não. Caralho, quando morreu todo mundo? Caralho, chat. Cansada, Gameplay. Vou mirar, só vale na cara, então. Ou eu mato esse cara de tiro na cara, ou eu perco a partida, mano. Não vou atirar no pulmão dele, não. Isso daí vai te largar o ar, se eu tô achando. Eu te oprimi, meu mano. Cuidado, cara. Ele quer x1, z1, z1. Ele, não, 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 não. x1, z1, 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 vai, vai. Ih, dropou tudo. Vou dar o buia pro menino, vou dar o buia pra ele. Não, se eu dou pra usar, eu dou o buia. Se eu não dropar, eu dou pra usar, aí. Eita, eita. Pensei que ia pegar, pensei que ia pegar. Dropou, 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 dropou. Caralho, cansadinho ele, mano. Gastos ilus, gastos ilus tudo. Gastos ilus, gastos ilus. Eita, eita, caralho, puxa. Vai querer dar o buio, vai querer dar o buio. Olha ele pulando igual a Galassi. Caralho, você viu? Você pulou de Galassi. Ei, filho, ele dá-lhe uma, uma, uma... Um pulinho meio, meio cansado, né? Ele dá um pulo cansado. Caralho, tá, de VSS. A Leandro da VSS, o menino não, tá? Tenta, tenta você fazer, tem a VSS, boa, sério. Dá uma nele, de VSS. Deixa eu ver, cadê a VSS? Eita, eita, patisca. Eita, eita. Tá me empurrando, tá me empurrando, irmão. Caralho, mano, não morre não, irmão. Tu não morre não, que eu tô só brincando. Era só brincadeira. Eita. E ele quer porra... É, eu tô com medo de dar outro pipô que ele morrer, mano. Toma um kit aí, toma um kit aí. Ah, não, ele tá rilando, ele tá rilando a mãozinha dele mexendo, a mãozinha dele. A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha. Ih, morreu, agora morreu. Agora morre, agora morre. Não, morre não, ele tá rilando, ele tá rilando, ele tá rilando. Tá rilando, ele tá rilando. Eita, a velha, a velha, a velha, endoida não, não fica maluco não. Caralho, ele quer me porrar, ele quer porrar, mano. Qual foi? Ele endoidou, endoidou. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, mano. Caralho, endoidou um. Caralho, endoidou, irmão. Aqui, ó. Ai, 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 vai tomar mais uma. Vou te dar... Rapaz, olha. Ó, ó, rapaz. Ele quer picar, ele quer picar. Ô, rapaz. Opa, ô, ô. Ai, não. Rapaz, eu vou porrar, ó, ó. Eita, pago... Boa, boa, boa. Santarém, um salve pra você, meu parceiro. Parabéns pelo... Eu ia te dar o boiado, eu ia te matar nunca, mano. Tu tá ligado, né, mano? É isso. Cadê ele aqui, ó? Olha o Santarém aí, ó. Vem, Santarém. Vem, Santarém. Ih, chegou, chegou. Qual é, Santarém? Santarém. Beleza, meu parceiro? Bom. Pô, tu... Tu me matou ali, mano. Não queria. Pô, não queria. É, tá meio cansado aí, mano. Pô, ainda tá de madrugada aqui, pô. Mas o quê? Tu tá... Por quê? Tu tá trabalhando? Não. Quantos anos tu tem? 29. Pô, já tá meio galacego. Mas como é que tu tá com 29 anos jogando frifarezinho até 5 e 10 da manhã? Tu tá... Tá meio movimento. É tudo, mano. Tá meio galacego. E essas skins aí? Essas skins aí? Só as skins embaixo. Deixa eu ver tua taxa aqui. Tu sabia que era eu ali, não? Aham. Como é que tu sabia? Tá, porra. Ah, velho. Porque... Memória boa ali. Ah, mano. Escolhe um presente aí, não. Eu vou te dar um presente aí pra te dar uma moral. Valeu. Valeu. Ok, tá bem com isso. O que é que tu quer de presente aí? Ah, velho. Qualquer coisa aí. Carai, tu me quer. Essa aí que tu me quebra, mano. Essa aí me desmotiva, meu parceiro. A dar uma moral pra tu. Tanta gente querendo um presente. Tu fala qualquer coisa, mano. Ah, não sei não. Nem o que pedir, não. Tu assiste algum youtuber? Sim. Quem tu assiste? Ah, cara. Por nome. Difícil. Carai. Tu assiste por que, então? Eu acho massa eles jogando. Mas tu me assiste? Tu me assiste, não? Sim, já vi suas lives, já. Qual o meu canal, então? Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Meteu o beite. Meteu o beite. Existe um negócio. Não tô lembrado, não. Meteu o louco. Meteu o louco. Vixe. Meteu. Tem um monte de cara aqui pedindo, cara. Mas tu já assistiu a live em mim, em algum lugar, então? Já, será? Eu já vi, sim. Mas aonde que tu assistiu a live? No Face. Não, no Face. No Face. No Face. Tô ligado. Eu fiz live lá, tipo, uns seis meses, hein, pô. É. Ao sair. No Face que eu vi. É, eu vim pra Nimo depois. Tô fazendo no YouTube, né? Não, no Nimo, no Nimo, pô. Não, mas tem alguns vídeos lá, não tem, seu? Tem, por sempre. Tem, parceiro. Tem. Tá fazendo live, hein? Tô, tô. Tipo assim, mano. Eu dei uma parada, tá ligado? Porque eu fali na carreira, tá ligado, mano? Eu fiz umas merda aí. Arrumei umas brigas e tal. Aí, geral, parou de me assistir. É, eu sou meio brigão. Aí, eu resolvi parar de fazer live, mano. Depois desse, desse coisa. Aí, eu tô tentando reconquistar. Tem como tu me assistir, não? Pra eu ter um? Porque, tipo assim, eu abro a minha live, ninguém me vê, mano. Aí, eu tô tentando fazer de tudo aí pra voltar, tá? Tem como tu divulgar a minha live, não, mano? No teu WhatsApp? Divulga, sim, pô. Divulga mesmo? Aham. Tu me passa o teu número, não? Passei, sim. Vou mandar aí no contato. Mandei, então. Mandar, não vou te mandar. Esse não, esse não, não mostra na live, não. Esse não, se não, já é, né? É, eu peguei a mão, só. Tu tem namorado, mano? Casado. Hã? Hã? Casado. Aí. Casado. Isso aí. Ele é casado. Tu maté casadão mesmo, meu? Casadão? Bicho... Bicho prego? Mas quem é que... Quem é que esbagaça quem é aí, mano? Eu, pô. Ah, não, pô. Aqui em casa quem manda é a mulher, ô, santo. É, aqui quem fala mais alto é eu, velho. É, eu também. Eu, tipo, assim, teve uma época que eu falava mais alto também, ô, santo. Mas era, tipo, assim... Ela brigava, brigava, brigava e falando baixinho, tá ligado? Aí eu dar mó gritão. Ó, quem manda aqui é você! Tá ligado? Era, pô. Era mó gritão que eu dava. Ela ficava logo como? Nervosa, ô, santo. Eu sei, eu sei. Quem manda aqui é você. Mas então é nóis, santo, santo. Tamo junto, meu parceiro. Eu sou super delícia, ela na esquerda linha, o negócio seria... Valeu, mano. Mas tu quer um presente no mesmo não, mano? Ah, mano, de boa. Obrigado. Não quer não? Tá de boa? Eu tô tranquilo. Ah, então, beleza, então. Mas tamo junto, então, meu parceiro. Obrigado pela moral aí, já é, mano? Você já pensou em estar dentro do Corinthians, mano? Junto comigo? Hã? Realizando um sonho de ser um jogador profissional pro player pelo Corinthians, reconhecido pelo mundo inteiro? Time campeão mundial, né, meu padrinho? E aí? Tem vontade? Você vai lá no meu Instagram, arroba 0 ao 0. Eu vou estar fazendo os stories, dando você tudo o que você precisa pra você estar dentro do time. É totalmente grátis. Então, você que quer ir lá só de olho mesmo, só pra ver, quer participar, quer tentar, participar dessa peneira. É a Olheiros, mano. Uma parceria aí com o Corinthians, com o Next. E você vai lá no meu Instagram, é arroba 0 ao 0, que vai ter todas as informações que você precisa pra participar, beleza? Tem até uma publicação no feed que você vai ver que é exatamente sobre isso. Uma foto da gente no Mundial. É nóis, meu parceiro. Vambora, continua com o vídeo aí, hein? Like, zá. Agora que estamos aqui no final do vídeo, mano, eu tenho duas novidades aqui só pra quem ficou no final. Eu vou lançar dois projetos aqui. O primeiro projeto vão ser gravações de histórias que eu fazia antigamente. Se você não quer ver um vídeo de história, meu, procura aí que você vai achar. Vai ser top. Só que agora com muito mais qualidade, muito mais profissional. E a partir dessas primeiras, a gente vai conseguir desenvolver. Eu vou manter um novo quadro aqui no canal que vai lançar semanalmente aí. Provavelmente, beleza? Vai ficar top. E o outro, eu tô pensando em quando eu for, tipo assim, ah, fui jogar bola, gravar ali e tal, inserir ele no meio do vídeo junto com o Free Firezinho. Porque eu fico com medo de postar algum conteúdo diferente. E vocês não gostarem, tá ligado? Porque vocês sabem que eu sou muito dedicado pra trazer o melhor conteúdo pra vocês. Então, se vocês quiserem, comenta aí também pra dar um feedbackzinho positivo ou negativo se você não quiser ver essa mistura. Ou coloco você, se você não gostar, você pula. Eu não sei o que você faz. Eu espero que você realmente me apoie em tudo que eu faça. E já que você quer me apoiar, meu parceiro, deixa o likezinho aí pra gente. Rumo a 400 mil likes nesse vídeo. E eu tô banido no Instagram, cara. Eu fui no stand, mano, dar tiro com como? Microfonezinho, fone de ouvidozinho, bonitinho, tal barco. Blim, acertava tudo. Postei no Instagram. O Instagram me baniu. Quando bane, corta o alcance inteiro. Então, se você quiser me ajudar, mano, você que não tá acompanhando o meu Instagram, é arroba seralzeira. Dá uma moralzinha lá. Porque quando sai o banho, eu vou avisar. Mas, por enquanto, eu tô, ó. Tá idinho, não cresce mais não, mano. Aí, se você quiser me ajudar lá, me segue. Tamo junto. É nóis. E fica ligado nesses dois projetos aí, que esse mês ainda, deixa eu ver que dia é hoje. Mês que vem, vai começar, beleza? Amo vocês. O bagulho é doido. É nóis, meu parceiro. Falou!